Saldo insuficiente no momento. Eu preciso parar de mexer com o celular na cama e comprar aquelas coisas que eu nunca vou usar. Com licença, parece que alguém aí vai passar fome esse mês. Você não sabe o que você tá falando, cara. Você esqueceu da minha famosa sagacidade vegetal? Você duvida que eu me viro com esse dinheiro aqui? Duvido e ainda aposto uma grana. As hortas cariocas vão muito além da produção, muito além da segurança alimentar. Acho que aqui é um trabalho realmente comunitário. É um programa, uma política pública testada, validada da Prefeitura do Rio, com 15 anos. Premiada inclusive internacionalmente. Sou integrador do projeto Hortas Carioca. De lá pra cá ele vem me dando estrutura social, juntamente com a minha família. E além de tudo, eu consigo fazer a melhoria dentro da comunidade, porque a gente não só trabalha no meio ambiente, na alimentação. A gente também trabalha junto com as famílias no social. Eu aprendi o que é me alimentar melhor, entendeu? Hoje eu levo um produto orgânico pra dentro da minha casa. Eu faço a minha mesa e a gente tem uma qualidade de vida melhor. Esses trabalhadores, eles são incentivados, são ajudados, apoiados, pra que eles consigam vender na própria comunidade. Então é um problema que envolve meio ambiente, segurança alimentar, emprego e renda verde. Olha o pesado! Eita! Até que deu bastante coisa. Vamos ver o que tem aqui de lindo. Sempre aqui, tomatão. Olha lá quem ele tá pegando. Não pega nem uma sem, nem um ovinho. Vai ficar sem proteína. Oh, meu querido, você tá enganadíssimo. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. A quantidade de proteína que tem em um ovo, você encontra até mais facilmente na lentilha, por exemplo. E isso sem maltratar nenhum bicho. Como assim? A galinha já não sai por aí botando ovo em qualquer lugar, na rua, no quintal, galinhas felizes. Muita gente acredita nisso, porém, não é verdade. Na natureza, os galinassos colocam apenas uma dúzia de ovos ao ano no momento da reprodução. É apenas em virtude de uma seleção genética muito agressiva feita pelo homem, que hoje as galinhas colocam mais de 300 ovos por ano. Além disso, elas são mantidas em gaiolas minúsculas, em que elas sequer podem abrir as próprias asas. Ou então, em galpões super lotados, fechados e insalubres. Lembrando também que assim que cai a produção, todas as galinhas poedeiras no sistema intensivo são enviadas para o abatedouro. E não estamos falando de casos de abuso pontual. Não, essas são práticas zootécnicas legalizadas no Brasil e são inerentes a um sistema de produção de carne e derivados que seja eficiente. Que mimimi! Mimimi é muito sangue, muita violência, não tem como ignorar. No Brasil são mortos 62 bovinos a cada minuto. Quase 90 mil por dia. Praticamente 33 milhões por ano. Nossa, tô zonzo. Não sei se é por conta de tanto número ou por falta de proteína. Eu tenho a impressão que de tempos em tempos a gente discute se determinadas vidas importam ou não. Essa sua tonturinha aí é falta de vegetal mesmo. Só que isso a gente vai discutir num próximo papo.